A Cátia é a caçula de três irmãos, ela me fez passar muito trabalho, né? Na casa era o contrário, eu era caçula e eu só sabia os outros homens. Eu sou uma mulher com pulso firme, eu sou a mais brava, né? Digamos. A mãe sempre nos ensinou, eu acho que, três coisas que eu digo da minha mãe. Ela é trabalho, trabalho, trabalho. Ela tem 75 anos e ela trabalha o dia inteiro e ela sempre quer buscar mais. A honestidade. Minha mãe, ela é muito, chega a ser, às vezes a gente diz mãe é demais, né? Deu, às vezes a gente diz mãe, por que tu não nos ensinou a ser mais um pouco escorada, né? A gente tá almoçando, recolhe a roupa, a moça vamos lavar, espera, vem lavar com a gente, né? Mas ela não é, tem perseverança, né? Com 75 anos, aposentada, 20, ah, já tinha ido. Não.